Música Eu fiz o mestrado com a Daniela Zap, que hoje é minha amiga, minha orientadora, que morava na Inglaterra na época, trabalhava no Jardim Botânico de Kiel. Então eu fiz o mestrado em dois anos, até menos tempo, terminei em um ano e meio na verdade. Porque a Ana Mário Juliette me falou que tinha uma bolsa de doutorado e se eu terminasse no Brasil, eu podia seguir. E eu encarei mais esse desafio, terminei, escrevi o projeto de doutorado e entrei no doutorado em 2003. Eu fiz o doutorado no tempo, em 2003, ainda no mestrado, eu fui para a Inglaterra por três meses, sem falar nada de inglês, penei para caramba lá, porque a minha orientadora me soltou na Europa, para visitar os herbários, sem falar nada da língua. Mas enfim, eu me virei, fiz mímica, fiz o diálogo, fiquei quase 15 dias sem ouvir a minha voz, sem a minha própria voz. Mas enfim, sobrevive a isso tudo. E nesse tempo todo eu só tive a aprender bastante, com a ajuda de todas essas pessoas. Claro, eu tive vários parceiros aí de trabalhos, como a professora Adriana Martins, foi o professor André Amorim também, que hoje é curador do Herbalho-Sepec. Todos eles, eu tive um aporte, um apoio muito grande dessas pessoas, incentivo também. Terminei o doutorado em 2008, passei no concurso na UFRN, lá em Natal, no Campo de Natal. E fui, terminei o doutorado e fui concursado. Eu trabalhei seis anos lá, né? Sempre trabalhando em parceria com várias pessoas, então... E fui criando esse aporte científico, mas desde a graduação eu tinha uma inquietação na minha vida. Porque como eu vim, eu vim do povo que está menos favorecido, eu senti essa necessidade de devolver o conhecimento para esse povo. O povo do campo, o povo de onde eu vim, de onde eu nasci, de onde eu fui criado e tal. O povo da roça, o povo que realmente precisa da gente, né? E eu via, eu, para meio choque, desde a graduação, eu percebi que o conhecimento, o nosso conhecimento científico, bancado por todos, né? Porque, em geral, a pesquisa está associada a dinheiro público. Esse dinheiro, a gente não consegue converter diretamente para esse povo. Então, a minha inquietação era muito grande nesse sentido. Então, com a implantação da UFSB, eles abriram um concurso interno para redistribuição e eu me candidatei, eu tinha muita vontade de voltar para cá, exatamente com esse intuito de levar um pouco do meu conhecimento, se não tudo, mas levar um pouco do que eu aprendi, né? para devolver para esse povo. E foi isso que me incentivou a voltar para cá, para a Bahia. Claro, além de voltar para o sul da Bahia, foi a perspectiva de poder trabalhar com o povo. A UFSB, ela tem uma estrutura pensada em trabalhar com o social. Então, esse projeto me encantou muito. Eu não sei, é difícil, a gente está começando, é desafiador, mas eu ter voltado para cá já me deu esse aporte, né? E essa possibilidade de trabalhar diretamente com o povo. É tanto que eu já comecei até alguns projetos pontuais e eu espero que isso cresça cada vez mais, né? E eu possa realmente devolver para esse povo de onde eu vim, né? Parte do meu conhecimento, parte do que a gente vai construir ainda. Então, é isso. E para a ciência como tudo, acho que a minha contribuição está sendo dada, porque além dessa parte de extensão, de devolver conhecimento, de formar gente, né? Hoje, eu tenho só sete anos de universidade, mas eu já formei bastante gente, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, eu tenho vários alunos orientando, gente que já concluiu. Então, eu sou um jovem cientista, tenho quase dez estudantes de pós-graduação formada em nível de mestrado. Eu tenho dois doutorados para concluir. Então, a minha contribuição, com certeza, para a ciência está sendo dada, além de, claro, de descrever a diversidade, ajudar a descrever a diversidade biológica, leia-se, de plantas, né? Aqui no sul da Bahia. Então, eu tenho descrito algumas espécies de plantas, né? Mas o que mais eu gosto de fazer, eu costumo dizer que eu não sou especialista da família rubiácea, como se diz, para a academia, eu sou especialista em rubiácea, a família do café. Mas eu costumo dizer que eu gosto de planta. Então, eu gosto de planta, tá? Então, gostando de planta, eu posso pensar na sua aplicação, eu posso pensar em plantas que comem, para me ajudar o senhorzinho a melhorar a alimentação dele lá no campo. eu posso ajudar a restaurar uma floresta, né? Então, é isso que eu gosto de fazer, na verdade. É essa ciência mais multidisciplinar, embora eu seja especialista em plantas. Então, é isso. Eu acho que esse é um resumo aí da minha história. Obrigado. 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 Obrigado.